Música Retornamos com o programa cenário político aqui pela TV Educador. Enquanto Batatares continua ainda em meras suposições de candidaturas e nada definido, a não ser, é óbvio, a candidatura, a reeleição do prefeito Juninho e Ricardinho, que com certeza vai acontecer, as outras candidaturas são meras suposições e não tem nada definido. Mas em contraposição, a nossa região já está se articulando e articulando muito bem. Na cidade de Brodós, por exemplo, nós estamos recebendo hoje aqui o pré-candidato a prefeito, o Fábio Severi, que vai disputar as eleições, tendo como seu vice o Alifer. São dois vereadores da cidade. Boa tarde, é um prazer recebê-lo aqui. Boa tarde, Paulinho, de novo, é uma honra estar aqui na cidade de Batatares, na TV. Agradeço muito pelo convite e, realmente, lá em Brodós, que eu não vou falar que é recente. Eu e o vereador Alifer, parceiro que eu fiz na política desde o mandato passado, a gente fez uma parceria muito grande. Trabalhamos junto, desempenhamos um papel muito grande. Hoje, estamos na oposição lá em Brodós, e essa oposição para o bem da cidade. Eu acho que toda cidade tem que ter uma oposição, mas uma oposição que produz. E eu e o Alifer, a gente produz bastante lá. E hoje, na cidade de Brodós, que, graças a Deus, a gente está muito bem, muito bem visto. E posso dizer, posso afirmar que a pré-candidatura já, minha e do Alifer, já é algo real. Também somos o único parceria já concretizado na cidade de Brodós, que lá já temos o prefeito e o vice, e não vamos mexer. Já está firme essa candidatura aí. E a nossa Franca? Eu falo nossa Franca porque eu sou o novo cidadão francano, né? João Rocha, esse amigo de longa data aí, inclusive, não foi para o segundo turno na eleição passada, viu, Fábio? Por 1.800 votos, né, João? Será que dá agora para superar esses 1.800 sem placar, João? Bom, primeiro, Paulo, obrigado. Pessoal de Brodós, de Batatás, que está nos ouvindo, uma alegria estar aqui com o Fábio, tá? E hoje aqui é importante que nós tenhamos o cuidado, né, como nós falamos, que nesse momento nós estamos tratando aqui de temas políticos, mas em razão da situação e das exigências da lei, certo, eleitoral nossa, nós só podemos falar de pré-candidaturas e de estruturas organizacionais que elas estão acontecendo a nível de partido, de organização, certo, de parcerias. Isso nós já estamos trabalhando, acredito que lá em Brodós também vocês já o estejam fazendo. E para nós tem sido muito bom lá em Franca esse momento, porque a outra eleição, como você disse, que nos faltaram aí poucos votos para ir para o segundo turno, nós não tivemos tempo desta organização e desse formato que nós estamos arrumando agora. Por exemplo, nesse momento nós já temos lá conosco uma coalizão de seis partidos conosco, além do nosso, que é a União Brasil, e estamos caminhando fortemente aí para compor as chapas de vereadores, estruturar uma campanha e, nesse momento, organizando, como nós dissemos, uma pré-campanha. Obrigado. Ao longo do nosso bate-papo nós vamos falar sobre legislação, sobre, inclusive, a agenda dessas eleições e tudo mais. Mas nós estamos recebendo com muita satisfação, acompanhando o João Rocha, o Carlos Henrique Pereira, que é proprietário do jornal Verdade, lá da cidade de Franca. É um prazer ele estar sendo focalizado agora pelas nossas casas. Muito obrigado pela sua presença. E, o Carlos Henrique, é um prazer recebê-lo aqui. Sempre é muito bom receber nos nossos estúdios os companheiros da imprensa, né, João? Claro. Mas, então, vamos lá. Fábio, é uma pré-candidatura, é óbvio que ambos estão aí falando de uma pré-candidatura, porque é uma questão também de proforma de uma futura convenção que não vai dar zebra, é óbvio. Mas vocês estão aí naquele período de acertos e tudo mais. Você já tem teu companheiro de vice. Depois eu vou perguntar para o João se ele já está com vice a tiracolo também e como é que é. Mas, na realidade, nós temos falado muito de desenvolvimento e tudo mais, desenvolvimento econômico. E você, antes mesmo de ir para a eleição, tanto você como o Alifer, fizeram várias visitas à nossa região, assim, se inteirando de projetos que já estão lá em andamento, como é o caso do, acho que é Bom Prato, eu não sei como é que é o nome, lá de Pontal. Nosso Prato. Nosso Prato, lá de cidade de Pontal. E tem o ponto também, que é de descarte, como é de... Ecoponto. Ecoponto de Ribeirão Pento, que nós encontramos mais recentemente aqui em Batatais. Sim, Paulinho. Nesse período aí que antecede a campanha eleitoral, e o Alifer, a gente está visitando várias cidades da região. Essa semana estivemos na cidade de Pontal, igual você falou, fomos conhecer o nosso prato. Só para o pessoal de Batatais situar, saber o que é, é o mesmo programa do Bom Prato, que o governo do estado dá, lá em Ribeirão Preto, tem dois Bom Prato, servindo almoço com indignidade, João, a um real. E eu fui lá em Pontal conhecer. Franca tem um. Já tem um Bom Prato lá, que legal, eu não sabia, vou até conhecer lá, depois a gente vai pegar o contato aqui, nós vamos lá conhecer. Fui em Pontal. Paulinho, o que chamou a atenção é que um recurso municipal, dinheiro próprio do município, da assistência social, dá para pagar. Todo município gasta muito ajudando família carente, com cesta básica e outros programas sociais. O prefeito conseguiu provar para nós que esse programa alimenta o cidadão, uma refeição muito boa, que muitos cidadãos, às vezes, têm uma única refeição no dia, a um real, e com isso ele economizou outros programas sociais. Então, na verdade, está tendo mais economia do que gasto com esse programa. Ele provou para nós e a gente conseguiu ver que em Brodowski, uma cidade metade de Pontal, a gente consegue fazê-la também. Um programa muito bom. Essa semana, conversei já com o Juninho, vou vir aqui em Batatais conhecer, o ecoponto que eles estão montando aqui. Lá em Brodowski, a gente está sofrendo muito com descarte de entulho, ou mesmo poda de árvore. Brodowski está com surto. A gente está falando, está saindo de uma pandemia de Covid, mas nós estamos entrando em uma epidemia de dengue lá em Brodowski. Já tem mais de 700 casos hoje na cidade, fora os que já teve, Sarô, mas hoje em Brodowski tem 700 casos de dengue. Muito. Tudo se deve a acúmulo de sujeira, porque nós temos muita dificuldade em descartar esse material. Então, eu fui já, eu e o Álvaro, a gente já foi em Ribeirão, conheceu como funciona lá o do Nogueira, muito bem organizado, dá para fazer. Agora o Juninho montou aqui, principalmente descarte de galho, e a gente vai vir aqui essa semana. Então, a gente está andando bastante a região, Paulinho, para ver esses programas que dá para fazer na nossa cidade também. Perfeito. E aqui em Batatais tem algo que te atraia, que você possa pegar como exemplo? Então, tem vários. A gente acompanha bastante o Juninho nas redes sociais. A gente vê ele, a organização de praças, ele começou uma reforma corajosa na matriz de Batatais. Lá em Brodowski a gente tentou ou começou a reformar a praça da Cândido Portinari. Já faz dois anos, já venceu o contrato, a empresa até hoje não entregou, não pôs banco lá. Essa semana estava sem iluminação, estava toda uma escuridão lá na praça. E o Juninho começou bem depois, praticamente um ano depois da nossa lá. E a gente já viu o projeto, o layout, como vai ficar. Ele está reformando o bosque municipal também, acompanho lá. Está ficando muito bonito. E esse é o ecoponto que eu vou vir aqui essa semana conhecer, para copiar dele lá, tentar fazer igual lá em Brodowski. João, você já vem de larga experiência no serviço público, já foi, já administrou em DF, vice-prefeito. Você chegou a ser vice-prefeito de França. Eu sei, foi vice-prefeito com o Maurício. Isso, com o Maurício Sandoval, saudoso, companheiro, Maurício Sandoval, que depois foi deputado, inclusive. O João tem uma larga experiência política, um empresário bem-sucedido lá na Nossa Franca do Imperador lá. Mas, João, você gosta muito de falar realmente sobre a legislação e está nesse período até em respeito realmente à lei eleitoral? Eu acho assim, a nossa reina eleitoral está um tanto quanto capenga ainda aqui no Brasil. Precisam de certos reajustes. Afastar, por exemplo, eu sou o jornalista, o Carlos Henrique lá, nosso companheiro que está aqui nos visitando hoje. Se a gente sair candidato a vereador ou qualquer coisa, você tem que afastar. Não pode ser candidato, não pode exercer a tua profissão. Quer dizer, eu acho ridículo isso daqui. Até parece que, aí não pode falar o nome do cara porque vai na inauguração, até parece que ninguém sabe que o cara é prefeito, que foi ele que... Quer dizer, são coisas ridículas, entendeu? Que acontece na lei eleitoral que eu, por exemplo, estou falando como jornalista. Eu não concordo. Então, vamos falar, por exemplo, de prazos, esse calendário das eleições, as filiações e assim por diante. Qual é a tua perspectiva? O que você pensa a esse respeito? É, na verdade, Carlos, é o Paulo. Nós entramos nessa situação e eu falo assim, nós que somos candidatos, eu acho que para você jogar um jogo, uma eleição é um jogo. É um jogo. Claro. E quando você vai jogar um jogo, é fundamental que você conheça, antes de qualquer coisa, as regras do jogo que você está entrando. E eu costumo brincar o seguinte, se nós vamos jogar futebol de campo, não adianta eu querer que as regras sejam de basquete. Ou de futebol de salão. Então, nós temos, infelizmente, eu concordo com o que você está dizendo, tem algumas situações que elas precisam ser melhor trabalhadas e modificadas. Mas não somos nós hoje, candidatos, né, aqui nas nossas cidades, no município, que temos força para mudar isso. Então, nós temos que jogar de acordo com as regras. E essas regras hoje estabelecem o quê? Daqui, até dia 6 de abril, é o tempo em que nós temos para estar organizando as nossas coligações, as nossas filiações, porque 6 de abril é seis meses antes do pleito eleitoral, do primeiro turno, no caso de Franca, que lá em Bordócio, nós sabemos que não tem razão do número de eleitores. Então, nós temos nos preparado para isso. E, claro, quando você nos convida para vir aqui, como nós já falamos, né, a gente ter o cuidado, está sempre falando, até para não ser penalizado, ou não ser até, vamos dizer, legalmente... Incognado, né? É. Antes de entrar no jogo. Sim, é. Isso acontece. Se você falar, ah, ô João, quais são os seus planos de governo para Franca? É claro que nós estamos elaborando, certo, um plano de trabalho, nós conhecemos a cidade e tudo, mas se nós falarmos aqui alguma coisa em termos de plano de governo, eles vão falar que nós estamos antecipando campanha. Ô João, nós estávamos falando sobre o calendário. Como é que começa o calendário para vocês aí? Na verdade, Paulo, ele já começou, né, porque abriu-se, como nós estávamos falando aqui com o Fábio, dia 6 de março agora, é o prazo que inicia a chamada janela. Essa janela é para aqueles eventuais candados que estejam no partido X para mudar para o partido Y, ele pode fazer essa mudança, para os que têm cargos. Ele precisa mudar daí nesses 30 dias, que é o que estabelece a lei eleitoral, ou seja, num prazo seis meses antes do início das eleições. Então, na cidade, eu acredito que lá em Bradosca, em Serrana, em Franca, vão acontecer muitas mudanças, principalmente por parte dos vereadores, que eles estão, por exemplo, no partido do Zé e vai ter que mudar para o partido do Mané. Qual é a previsão agora, já, esse mês, a mudança de vereador para a candidatura? Seis de março começa. Começa em seis de março. Três de março. Seis. Seis. Seis de março. Nuno seis sempre vai ser fixo, porque a eleição vai ser seis de outubro. É, eu não vi ainda a lei eleitoral, não quis dizer nada. Seis de março começa a janela. São 30 dias, esse seis de março, entendeu? Aí o pessoal pode mudar. E seis de março, quando nós falamos em seis de abril, quem estiver filiado no partido X, não pode mudar mais. Entendi. Ele só pode disputar por aquele partido e ele não pode mudar. Então, nós falamos que esse período agora é um período de muita movimentação, porque é o momento em que quem quer mudar de partido, está indo para um, está indo para outro, escolhendo, né, aonde ele vai se acomodar para disputar as eleições. Qual que é o seu partido hoje, João? O meu é a União Brasil. União Brasil e o seu, Fábio? Eu estou no PSB, mas eu vou disputar a eleição pelo Podemos. Estou indo para o Podemos agora dia seis. Você vai disputar com o Podemos e o Alifer para o MDB. O Alifer para o MDB. Hoje o Alifer está na União Brasil e ele vai mudar para o MDB. Fábio, e como é que está a caça de vereadores, de candidaturas aí? É a laça que vocês estão pegando? Tá, eu ia, na fala do João, ia até abrir esse parênteses aí. Paulinho, essa janela, principalmente para vereador, acho que é a tomada de decisão mais difícil que tem, principalmente para quem já tem o cargo de vereador. É o período mais difícil para eles. Então, quem já tem o mandato, ele precisa tomar essa decisão em 30 dias. Fala assim, ah, mas está chegando aí, não dá para ter um norte ainda, porque ele depende de outros também, do concorrente dele. E principalmente, Paulinho, um jogo de xadrez, um jogo de xadrez, principalmente para quem já tem cargo. E, Paulinho, e para nós que estamos atrás de vereador, porque é muito importante para nós termos guerreiros bons na nossa chapa como vereador, porque ele traz voto para a gente, está muito difícil, está muito complicado. Lá em Brodócio tem dificuldade de mulher. Mulher lá em Brodócio... Isso aí que eu ia perguntar para vocês, como é que faz para cumprir a cota feminina? Lá em Brodócio não tem essa tradição de mulher na política. Nós temos hoje uma vereadora... É, mas não é só lá, não. É. Mas tem cidade, eu fui em Pontal, tem quatro vereadoras eleitas lá em Pontal. Em algumas cidades. Então, isso, é. Mas, Lá em Brodócio é muito difícil. Então, hoje, assim, eu estou sofrendo muito para convencer a mulher a ser candidata. Olha, mas guardadas as proporções, se você for colocar em termos de tamanho e tudo. Franca tem duas vereadoras, né, Jorge? Nós temos duas vereadoras, lá são 15 cadeiras. É a Linsa e a Lurdinha. E a Lurdinha. São 15 cadeiras, lá nós temos duas. E também uma mudança que nós tivemos este ano de legislação eleitoral, falando em legislação, até as eleições passadas, municipais, disputava-se a eleição, por exemplo, dos cargos de vereador. Se aí a Câmara tem X vereadores, igual a Lins Franca, 15, então podia-se lançar uma vez e meia o número de candidatos para disputar a eleição em cada partido. Agora, isso mudou, foi reduzido. Você pode lançar só o número de cadeiras, cada partido, e mais um. Então, no caso de Franca, cada partido ou federação poderá ter 16 candidatos. Então, é outra mudança que nós tivemos. E desses, vamos dizer, desse número de 16, falando por Franca, nós temos que obrigatoriamente ter 5 candidatas mulheres, que é a cota. Falando, não, mas e se você não achar mulher? Tudo bem, se o partido não conseguir a candidata mulher, ele tem que tirar o número de homens. No caso de Franca, por exemplo, se o partido não apresentar 5, apresentou 4, ele tem que tirar 2 homens. 3 por 1, né, a proporção, 30%. No caso de Franca, são 2, né, por causa do número nosso. Então, na verdade, o que você tem que fazer? Você tem que começar a montar a chapa pelas mulheres, com todo respeito. E eu acho que realmente elas vão participar, entendo que é fundamental a participação, é um olhar, inclusive, diferente que nós temos na política, isso é fundamental para nós. Essa política machista, eu acho que ela precisa ser realmente mudada, ser feita num outro formato. Então, nós temos lá, você põe uma mulher, dois homens, mais uma mulher, mais dois homens, até você compor a chapa. E a distribuição de recursos, lá durante a campanha, ela também mais ou menos... Isso aí eu quero falar sobre o famigerado fundo partidário. Daqui a pouquinho nós conversamos a respeito de fundo partidário. Mas vocês acham que, em função dessas candidaturas aí, né, laranja, principalmente das mulheres, que é só para cumprir cota, elas ocorrem justamente pelo próprio interesse do partido machista, ou realmente a dificuldade do desinteresse das mulheres não participarem da política? Paulo, eu volto um pouquinho, o que você falou lá atrás, a obrigação do jornalista ter que se afastar para concorrer a uma eleição. O funcionário público tem que se afastar para concorrer a uma eleição. E aqui a obrigatoriedade de obrigar a ter mulher candidata. Eu acho que, na política que cobra tanta democracia, que tivesse um partido só de mulher. O João falou, é muito importante, a gente vai disputar a eleição, se Deus quiser, vamos ser eleitos. E lá no nosso governo, a gente tem que ter secretárias de mulher. Mulher tem uma visão diferente. No círculo de reunião, de tomada de decisão, a gente tem que escutar essa mulher aí. Então, essa obrigatoriedade aí é muito difícil, muito difícil, muito complicado. E você falou da candidatura laranja. João, nessa próxima eleição, não vai existir isso, tá? Aquela mulher, ou mesmo aquele homem que pôs para tampar buraco lá, para completar a vaga lá, a justiça eleitoral vai empugnar a chapa completa de vereador, de vereador que está lá só de tampar buraco lá, principalmente na mulher. Então, assim, se alguém estiver pensando em montar partido político, eu falo isso lembro a Doss, que todas as reuniões que eu vou lá, não adianta pegar a vizinha que quer ajudar eu para eu poder ser candidato. Você falou, você precisa achar cada dois homens uma mulher. Então, o cara quer ser candidato, você dá contra o partido, me arruma uma mulher para vir junto lá. Se ele quiser que ela vá para tampar buracos, ele não vai existir mais, tá? Não vai ter. Na verdade, essa situação, que nós estamos falando desse risco da candidatura laranja, que a estrutura de vigilância dos tribunais eleitorais já estão fazendo, isso já aconteceu, inclusive, nessas eleições de deputado passada. Alguns partidos chegaram a ser penalizados exatamente por apresentarem candidatos, levam um volume de dinheiro, porque tem a cota de dinheiro também para as mulheres, e na hora do resultado do voto isso acabou não acontecendo. Caracterizando-se aí aquilo que o pessoal chama o quê? Peraí, não tem um potencial. Pegou dinheiro, não teve voto, laranja. Pronto. Isso já aconteceu, inclusive, em vários estados nessas últimas eleições. Eu quero dizer o seguinte para vocês. Eu, na minha época, nunca ouvi falar em um fundo partidário. Eu queria saber se vocês algum dia receberam. Mas antes, já está na tela conosco o nosso amigo, prefeito da cidade de Serrana, Léo Capteri, que com certeza é candidato à reeleição, pelo menos está definido. Léo, boa tarde. É um prazer mais uma vez contar com a sua participação aqui no programa Cenário Político. Boa tarde, Paulo. Boa tarde a todos os amigos aí presentes, ao Fábio. É um prazer falar com vocês aqui. E, com certeza, estamos, sim, firmes aí para a reeleição, até porque acreditamos bastante no nosso projeto político e acreditamos que essa sequência vai ser bastante importante para uma continuidade de trabalhos aí para a cidade de Serrana. Perfeito. Léo, acontece o seguinte. Eu tenho conversado muito aqui em Batataz em relação ao desenvolvimento econômico da nossa cidade. E você acha que você conseguiu uma promesa aí nessa sua administração? Porque eu estava vendo outro dia na imprensa aí que você conseguiu levar 10 novas empresas para a cidade de Serrana. É isso mesmo? Graças a Deus. Essa, com certeza, é uma das grandes vertentes da nossa gestão aqui, o desenvolvimento econômico. Após o projeto S, a gente conseguiu trazer para cá o Proindes, que é um programa de desenvolvimento econômico que visa realmente trazer novos investimentos, novas empresas, empresários para o município, com o único objetivo, de gerar emprego e renda. E, graças a Deus, o Proindes em Serrana é realidade. Nós estamos já com mais de 10 empresas no município, num total agora do quarto chamamento público, que vai ser daqui a uns 20 dias, que nós queremos chegar a 20 empresas, a 20 áreas cedidas, 20 novas empresas se instalando aqui no município de Serrana e nós vamos gerar mais de mil empregos, Paulo. Com certeza, também, isso fortalece o comércio local, fortalece a nossa economia aqui em Serrana. Ô, Léo, isso aí é graças a algum incentivo, assim, diferenciado que você proporciona para ter a atração, assim, de tantas empresas? A doação de área, né? O Proindes, ô Paulo, com certeza, através da área que a gente... Via chamamento público, é possível a gente fazer a doação de área. Então, o Proindes, ele traz também esse benefício da doação de área, além de incentivos fiscais a médio e longo prazo, mas, com certeza, o que mais tem atraído o investidor para o município de Serrana é ter as regras claras no jogo. Aqui não é um balcão de negócio, nós temos uma política pública realmente voltada a essa atração de investimento e, com certeza, isso gera credibilidade para quem vai colocar o recurso, para quem vai investir o seu dinheiro em realmente ter bem claro as regras do jogo a médio, curto e longo prazo do seu recurso investido. Então, com certeza, o Proindes, ele é um sucesso porque ele coloca para o investidor as regras claras, sem balcão de negócio, sendo a regra para um e para outro a mesma. Então, isso gerou credibilidade e até mesmo a questão logística de Serrana, que está situada aí com saída para o sul de Minas, a 15 quilômetros da Ianguera, enfim, um ponto estratégico, geograficamente falando, bastante importante, com uma água de excelente qualidade, com estação de tratamento de esgoto, com certeza isso veio a somar e está sendo um grande sucesso o nosso projeto aqui de desenvolvimento econômico. Ô, Léo, a saúde é um problema nacional em todos os municípios do país, mas com a construção desse hospital, inclusive regional de Serrana, deve ter melhorado muito, né? Mas sensivelmente a saúde da sua cidade? Com certeza, como você falou, realmente a saúde ela tem problemas, né? Não só no município de Serrana, como em toda a região, em todo o estado, em todo o território nacional, mas aqui em Serrana, graças ao hospital estadual, que atende 26 cidades do município, melhorou muito. Além dos investimentos que nós fizemos da reforma da nossa UPA, temos reformado também outros pontos da saúde, atenção básica, saúde mental, o investimento também na capacitação de novos profissionais, isso tem sido bastante importante. A nossa policlínica aqui de especialidades atende mais de 14 especialidades, nós temos hoje a nossa UPA totalmente reformada, climatizada, com atendimento bastante legal, isso tem elevado o nível do atendimento aqui em Serrana, e com certeza é o que a gente quer, é ter esse olhar também voltado ao acolhimento, à humanização, o respeito e o carinho com quem realmente precisa. Então nós estamos, além do hospital estadual, investindo bastante aqui no município também, vamos agora no próximo mês descentralizar a nossa sala de vacina, enfim, são investimentos bastante importantes, principalmente na questão da atenção básica, da urgência e emergência com a nossa UPA, nós temos também aqui no município um centro de fisioterapia, de odontologia, então Serrana, ela tem hoje uma saúde bastante robusta, uma estrutura de cidade grande, Paulo. Olha, eu achei muito importante, a gente tem divulgado muito na imprensa, principalmente em Ribeirão Preto, onde eu atuo, sobre esse projeto seu, olhos de águia, é um exemplo realmente em termos de segurança para todas as cidades da nossa região. Com certeza foi um outro passo muito importante da nossa gestão, com olhos de águia, nós conseguimos praticamente monitorar todos os prédios públicos, todos os postos artesianos, e isso levou a um índice inacreditável de zero furtos, é isso mesmo, não tivemos mais roubos, mais furtos nas áreas monitoradas, então isso mostra a eficiência do projeto de monitoramento, isso como a tecnologia também aliada a todo o trabalho que nós fizemos com a nossa guarda municipal de valorização, de capacitação, de investimento em novos veículos, em base móvel, em vários cursos, em armamento, como a união de investimento e tecnologia ajudou a elevar o nível da segurança pública aqui no município também. Perfeito. O Léo, você tem conseguido isso com a sua verba orçamentária própria, ou você tem aí abiscoitado alguns recursos aí na área estadual e federal, como é que está a tua situação aí? Paulo, Serrana não é diferente, nós, se for depender exclusivamente dos recursos do município, a gente não tem muita capacidade de investimento, isso se faz necessário também, fica aqui a minha gratidão ao nosso departamento de projetos, que arregaça as mangas, que vai sempre a São Paulo, a Brasília, faz esse alinhamento com os deputados para que a gente possa de fato buscar os investimentos necessários aqui para o município de Serrana. Perfeito. E você tem o teu relacionamento político, por exemplo, para as próximas eleições, como é que está? Você vai concorrer com o vice, que já é seu vice, ou vocês estão fazendo uma nova composição partidária aí em Serrana? Não, não, aqui em Serrana a gente está naquele ditado, o time que está ganhando não se mexe, graças a Deus os avanços, o desenvolvimento é muito grande, Paulo, e a gente está muito feliz, muito contente com os resultados, tenho certeza que a população também, somos sabedores que ainda temos muito a caminhar, muitos erros a corrigir, muitas coisas a melhorar, mas nós estamos no caminho, então o time que está ganhando não se mexe, eu como venho do esporte, como um ex-preparador físico, treinador, eu vou manter, aqui é o Léo e a Leila e com certeza nós vamos arregaçar as mangas e vamos trabalhar bastante por Serrana. Perfeito, para encerrar a nossa conversa, eu quero te perguntar o seguinte, normalmente quando o candidato se apresenta, como no seu caso que foi o primeiro mandato, você apresentou um programa de governo e até o candidato até registra isso em cartório muitas vezes e tudo mais, quanto você acha, você já vai entrar no último ano da sua administração, já entrou, no último ano e está correndo contra o tempo, quanto você acha que você já cumpriu da proposta de governo que você apresentou na sua campanha? em termos de porcentagem. Paulo, nós já cumprimos, isso é importante, de fato, pela primeira vez em Serrana se ouviu a população, entendeu os anseis e as necessidades que a cidade tinha e nós formulamos um plano de governo não simplesmente para entregar um papel de pão para a população em casa a casa, mas sim um plano de governo real e que era também viável de ser viabilizado. e nesse sentido desde o primeiro dia de governo nós de fato nos tínhamos esse planejamento, montamos também um planejamento estratégico na gestão para que a gente pudesse executar o nosso plano de governo e hoje, graças a Deus, nós temos um plano de governo que a população vai poder cobrar agora a sua execução e nós já temos hoje entrando no último ano de gestão mais de 75% do nosso plano cumprido e com certeza a nossa meta é passar dos 90% e isso vai gerar resultados, vai gerar melhorias dos serviços públicos, vai gerar com certeza também a empatia da população para com o nosso trabalho. Olhão, é um prazer, foi um prazer ter conversado contigo, é sempre um prazer recebê-lo aqui no Senado Político, eu faço votos que você seja bem sucedido aí nesse ano aí que finaliza a sua administração e que você seja bem sucedido aí nos seus planos futuros aí. Eu agradeço, Paulo, é sempre um prazer falar com vocês, estamos à disposição aqui em Serrana e deixo aqui também o meu abraço a todos os amigos aí presentes ao vivo no programa, dizer que também estamos à disposição aqui e com certeza a gente espera ter essa boa sorte, eu tenho certeza que a cidade também merece uma continuidade de uma boa gestão, que além de ter feito muito, Paulo, pagou mais de 50 milhões de dívidas de exercícios anteriores. Com certeza uma sequência nesse sentido vai permitir que depois a cidade saneada possa ter uma capacidade de investimento e de ações em políticas públicas muito melhor do que a gente tem a capacidade hoje. A pergunta então ao Fábio João Rocha é o seguinte, algum dia vocês viram fundo partidário? Na minha época nem existia e hoje ele chega até vocês? Lá em Brodowski nunca recebi e também não conto com isso, a promessa sempre tem, vamos mandar um pouquinho para a Brodowski lá, Paulinho, eu nunca recebi e também vou disputar uma eleição lá em Brodowski sem depender desse dinheiro aí, o meu recurso, o recurso do Aleph será uma campanha modesta, simples, viável, mas tudo com recurso próprio, mesmo declarado, hoje eu vou chamar os candidatos a vereador, sempre tem aqueles que já pedem de algo em troca, vamos parar a conversa aqui, porque acho que você não está falando a mesma linguagem do meu time e de como a gente vai disputar a eleição, vou fornecer o material legal de campanha que pode ser declarado na justiça eleitoral, então assim, a gente não recebe e nunca recebi fundo partidário lá em Brodowski. João? Na verdade, Paulo, o fundo partidário a gente tem que ter um olhar um pouco diferenciado para ele, nós temos aí alguns, é o fundo partidário, é o fundão, é um absurdo, é não sei o que, é importante que nós tenhamos um esclarecimento do que é o fundo partidário para que a população que está nos ouvindo tenha conhecimento sobre isso. Na verdade, a gente chama isso oficialmente de financiamento público de campanha. E qual é o objetivo? É claro que ele precisa ser aprimorado, ele precisa ser melhorado, mas o objetivo disso é que nós acabemos, ou pelo menos em alguns países mais adiantados e em que a democracia já tem uma situação diferenciada em relação a nós, esse financiamento público de campanha ele é usado. E lá, de uma forma diferente do que se usa aqui, é para evitar o quê? O que nós vimos num dia desse. É o tomo lá da cá, né? Em todas as eleições. Quando você tem um dinheiro, fala, esse dinheiro aqui, ele é público e vai financiar a campanha. E não se aceita, por exemplo, a entrada do financiamento de um Aldebrecht, de uma UAS, certo? E de tantas outras. Porque nós estamos cansados de saber. Incentiva a corrupção, né? Sim, sim. Inclusive, nesses países que nós estamos falando do adiantamento dessa estrutura de financiamento público de campanha, tem-se lá oficializado, inclusive, uma categoria de pessoas que é o lobista. Ele é oficializado. Ele vai, por exemplo, à Câmara de Vendadores, ou ele vai à Câmara de Deputados, ele vai aos senadores e diz, olha, eu estou fazendo um lobby em favor, por exemplo, do agro. Explica o que é e diz, olha, eu estou aqui para convencê-los de que esse projeto é um projeto bom para o país, ou para o Estado, ou para a cidade. Isso acontece. Agora, aqui, nós sabemos que na maioria das eleições que se passaram, como é que é feito? A empreiteira vem, financia o candidato e logo em seguida ela é contratada para fazer as obras que eventualmente a cidade, o Estado ou o governo federal precisa. Então, esse olhar que nós falamos aí de fundão, de recurso público, eu, particularmente, acho que isso bem trabalhado, até porque ele diminui, inclusive, Paulo, algumas outras situações. Com certeza. o candidato muito abastado, vamos dizer, ele deixa em desigualdade o candidato que não tem condição. Eu faço até uma colocação para vocês como jornalista, porque todos nós temos a nossa visão em relação à política. Sim. Se você hoje perguntar quem que é Antônio do Estudo de Traci, ninguém vai falar que ele é de Brodowski, ele é de Franca, é de Batatais? Não. É o cidadão que lá ainda no século XVIII deixou cravado aí, entendeu, que ideologia é a ciência das ideias. E que aqui no Brasil nunca se trabalhou em termos de política. Você pegar a classe política de uma maneira generalizada aqui no país, você diz, porque é comunista, porque é fascista. Você vai perguntar, quem que é o Benito Mussolini? Quem que é o Andinos? Quem que é o Karl Marx aí? Quem que é ele? Eles não vão saber, nem tem ideia, nunca leram e nunca ouviram falar. E fica aí, porque é comunista, é fascista, e criaram uma discussão. Aliás, eu acho que o Lula e o Bolsonaro relegaram e retroagiram a política do Brasil lá para a década de 50, do janismo e o demarismo. É nós contra eles hoje no Brasil. E isso aí que eu quero conversar com vocês daqui a pouco. Tudo que é fanatismo atrapalha. Agora eu pergunto para vocês, fala-se em termos de corrupção. De isso, daquilo, é ladrão, é isso, roubou. Escuta aqui, propina? Você quer maior propina do que você pegar, dar um ministério para um partido, para esse partido votar, cumprir a obrigação dele de deputado e senador lá no Congresso Nacional? Isso não é propina política? É a lei do Tomalá da CAC que se estabeleceu hoje no país. Qual é a diferença? porque o Lula roubou daqui, porque o Bolsonaro tirou dali, porque ele tirou daqui. E quando você pega e dá um, um, dois, três, quatro ministérios para um partido para ter o apoio desse partido, o que é isso aí? É propina política na minha concepção, na minha ideia. Ou é diferente o que eu estou pensando? O que vocês pensam a respeito? Não, é isso mesmo. Porque eu tenho medo, é isso, eu fiz todo esse pré-amulo para perguntar para vocês. João, vocês têm medo que se nós contra eles tomem conta da nossa política que ele inteirou agora esse ano aqui nas eleições? Eu vou te dizer uma coisa, Paulo, eu que já estou há um longo tempo trabalhando, vivendo política, embora eu tenha ficado também quase 30 anos fora da política, eu tenho uma visão otimista hoje em relação à população e à política. Por que que eu estou dizendo isso? Lá atrás, nos anos 70, 80, quando nós disputávamos eleições, estivemos na prefeitura por duas vezes junto com o prefeito Maurício, às vezes você chegava para falar de política com algumas pessoas, ele simplesmente falava, João, olha, vou te ajudar, nós vamos trabalhar lá na eleição, mas pelo amor de Deus, não fale em política, não me mistura com isso, eu não quero mexer, nós vamos votar, fazer a nossa obrigação. Era bem assim. Hoje, com o advento das chamadas redes sociais, eu vejo uma evolução monstra, Paulo. Por quê? Hoje, isso que você está falando, é o lado do Bolsonaro, é o lado do Lula, não importa que lado seja, isso hoje está sendo discutido. E graças a Deus, eu enxergo um amadurecimento nisso, grande, por parte da população. Hoje, você chega na barbearia, fala-se de política, no boteco tomando a cerveja, fala-se de política, numa reunião de família, fala-se de política, coisa que, há alguns anos ou décadas atrás, a população evitava e tinha aquilo, até, vamos dizer, usando uma palavra antiga, tinha ojiriza, se não me toque, não me misture com os troços. Então, eu acho que esse avanço, esses novos meios de comunicação, trazem, inclusive, quase que instantaneamente, o que é bom e o que é ruim, em termos de acerto, de corrupção. Por exemplo, se nós não tivéssemos esses meios de comunicação, como é que nós teríamos assistido, você acha que uma Globo ia transferir ou mostrar para nós aqueles condenados que nós tivemos na Lava Jato, que eles estão falando que são descondenados, ou que a justiça acertou a situação deles, mas eles chegaram claramente dizendo, olha, o dinheiro saía dali da Petrobras, passava nessa linha aqui pela UAS, pela Odebrecht, chegou para mim, foi para a conta tal lá na Suíça ou em tal lugar, está lá depositado, o que esse cara fez? Ele errou, eu confesso. Exato. Ele admitiu o crime, ele participou, e em troca disso, o que ele fez? Olha, me coloque uma tornozeleira para que eu não fique 12 anos ou mais na prisão e me mande para casa que eu devolvo metade do dinheiro. Ou não foi isso que foi feito? Foi. E não foi um caso. E muito mais. Nós tivemos 184 ou mais condenações e esse povo está aí no governo hoje. Exato. Eu falo, que situação é essa? Isso é brincadeira. Nós não podemos admitir. Então eu falo, esse esclarecimento, essas coisas, ele precisa ser feito. E os meios de comunicação, comprados, comprometidos, vendidos e à venda, eles sempre esconderam isso da grande maioria da população. Eu tenho uma visão otimista em relação à participação efetiva da população nas questões políticas da cidade, do Estado e da federação. É, mas o grande problema é quando você troca discussão política pela politicagem. Porque, infelizmente, o brasileiro e os próprios políticos, até hoje, no nosso país, né, Fábio? E nós vamos conversar sobre isso depois em outras circunstâncias. Eles confundem política com politicagem e políticos com politiqueiros. Sim. Que são coisas totalmente distintas. Foi o que eu falei do fanatismo, né? Concordo com tudo que o João falou, João, você tem razão, mas esse fanatismo está atrapalhando muito. Hoje, a rede social tem ajudado muito o político. Você falou hoje, qualquer rodinha de conversa, eu costumo falar que na confraternização de final de ano... Virem inimigos, amigos não podem... Isso, na confraternização de final de ano... Hoje são antagonistas, não são mais... Isso, na confraternização de final de ano falou-se de política. Eu tenho certeza que muitas famílias brigaram nessa confraternização por causa de que viram manchetes lá nas redes sociais falando... O fanatismo tomou conta. Sou de direita, declarado de direita. Vou dar o exemplo, de direita. Hoje, o Bolsonaro é PL. A gente estava até falando assim, ah, todo mundo quer ser candidato pelo PL. Lá em Bradó, está todo mundo procurando o PL para ser candidato. Hoje, o PL é a oposição do Lula. Só que nos dois primeiros mandatos do Lula, não sei se vocês recordam quem que era o vice do Lula, Zé Lencar, de Minas Gerais. Qual o partido dele? Era a PL. O presidente do PL naquela época, Valdemar Costa Neto. Quem que é o presidente hoje do PL? É o mesmo cidadão. E a gente se matando, idolatrando o partido político. Hoje, o melhor partido que tem, fala-se lá nas reuniões, nos bate-papo, é o PL. Só que há 20 anos atrás, o PL era do Lula. E a pessoa não lembra disso. Mas vamos deixar a política nacional, porque até não vale a pena muito conversar sobre política nacional. Porque enquanto nós ficamos discutindo aquele, lá em cima eles já foram votados, já deram o nó e estão pensando o que fazer daqui a 10 anos. E, de repente, esses grandes inimigos estarão abraçados aí no futuro, se beijando, como a gente vê acontecer aí nas reeleições ainda mais recentemente. quando você imaginar que o Alckmin e o Lula seriam presidente e vice um do outro. É assim por diante. E como já aconteceu na tua cidade, na nossa aqui, e na sua também, né, Fábio? Sim. Mas vamos falar sobre as nossas cidades aqui. Vamos falar dessa federação partidária. O que vocês pensam a respeito? Hoje, pelo que eu acompanho, tem duas federações. O PSDB com o Cidadania. Cidadania. E o PT com o PV. PV e o PCdoB. PCdoB, isso. E PCdoB. Isso. E lá em Brodowski, esses partidos não existem, lá em Brodowski. Apesar do... Sorte sua. É, então lá em Brodowski a gente não vai enfrentar essa federação lá. São todos partidos, igual o João falou, na hora de montar a chapa de vereador, a gente vai ter que ser partidos próprios lá. O Podemos, União Brasil, o MDB e outros partidos que têm lá em Brodowski. O Em Brodowski hoje deve ter oito ou nove partidos, só não tem muito partido. Mesmo porque a prestação de contas hoje do partido político ficou muito difícil. Hoje, para você ter um partido político, não é antigamente que o deputado te dava o partido e você ficava lá esperando a eleição de quatro em quatro anos. Hoje você tem que prestar conta, tem os compromissos com a justiça eleitoral. Então, hoje é muito difícil ter um partido. Então, a Em Brodowski hoje não dá dez partidos políticos. Entre os dez não tem nenhuma federação. Não sei como está lá em Franca, João. É, Franca é uma cidade maior, tem um quadro um pouco diferente. Diferente, é. Lá nós temos as federação, não é? Mas é importante nós explicarmos para o pessoal que está aí nos assistindo o que é uma federação. A legislação, antigamente, para as eleições, ela permitia as chamadas coligações em todos os níveis. Exato. Todos os níveis. O que é a coligação em todos os níveis? Era juntar, por exemplo, vereadores, falando de eleições municipais, do partido A com o partido B e fazer uma chapa só. E ainda se permitia até, por exemplo, se o número de candidatos era 20 para um partido só, quando juntava os dois numa coligação, aumentava lá para 28 ou 29. E conseguiram até fazer, juntar água com óleo, né? Sim. Faziam-se essas coligações. Agora, hoje, essas coligações, a nível, nas eleições chamadas proporcionais ou legislativas, elas são proibidas. Não existe mais essa coligação de uma só eleição. Ela pode, a coligação existe, por exemplo, do MDB, vamos pensar, chapa de vereadores, coligar com o candado a prefeito do PTB. A majoritária é proporcional. Exato. Mas o que ele vota não depende mais do outro. São distintos. Até são duas eleições. São duas eleições. Tanto que a gente chama uma de majoritária e a outra de proporcional. É onde eu questiono a lei eleitoral muitas vezes, viu, João? Porque eu sou contra, com toda sinceridade. Eu acho que nós tínhamos que partilharam para as eleições. Os mais votados... Acabou. Acabou, assuma e fim de papo. Esse negócio de coligação. Eu acho uma tremenda de uma injustiça. É um crime isso eleitoral. O indivíduo chega, tem mil votos escolhidos pela população, aí ele é sacado por causa da coligação da mardita coligação do partido e entram com 300 votos. Lembrou a doutora? É absurdo acontecer. O vereador terceiro mais votado, 400 votos, não entrou. Eu quase fiquei de fora nos mandatos. Aqui em Batatais ocorreu com esse prefeito Eduardo Oliveira, que na primeira candidatura dele a vereador, ele foi o mais votado da cidade no partido do Corle, na PR, eu não lembro, e ficou de fora por causa da coligação. O vereador mais votado não assumiu. Você não atingiu o coeficiente eleitoral. Essa conta, ela é complicada, Paulo, para o eleitor que está nos assistindo. Só voltando à questão da federação, o que é a federação hoje então? É uma junção de dois ou mais partidos e eles vão ficar federados. Só que, na verdade, é uma coligação que agora ela precisa durar quatro anos. Ou seja, essa federação ela não acontece no município ou no Estado só. Ela tem uma abrangência nacional. Os partidos federados, eles precisam ficar coligados ou juntos por quatro anos. Nas eleições nacionais, estaduais e municipais. Então, hoje nós temos no Brasil duas federações até agora. está se falando aí numa possível terceira. Vamos ver se sai. Eu acho muito difícil o municipal fazer federação porque eles dependem dos grandes e não do pequenos. Ela está feita. E quem está aqui, por exemplo, lá no caso de Franca. O nosso país aqui praticamente é palco de grandes tragédias. Um amigo que falava isso daí. Porque sabe quando que vai acontecer fidelidade nessas federações esdúxulas que acontecem no Brasil? É a tua história. Eu acho no caso de Franca, que inclusive nós temos lá hoje comigo, conosco, o nosso conjunto de trabalho, uma federação que certamente virá conosco, que é a Cidadania PSDB. Nós já estamos acertando e cada um vai lançar a metade. O PSDB lança a metade dos candidatos estabelecedores e o Cidadania lança a metade fazendo uma chapa só de 16. Vocês com uma candidatura e pré-candidatura para efeito, qual é o discurso que vocês acham que deve ter hoje um candidato dirigindo, direcionado realmente ao jovem? Que o nosso jovem ainda não está politizado como muitos pensam não. São poucos os jovens que estão se interessando ainda assim, arduamente, tem uns que são, mas a grande maioria ainda não se interessa pela política. Ô Paulinho, principalmente em Cidade Pequena lá, eu falo muito isso com o Alif, hoje foi até assunto nosso lá, sempre falar a verdade e coisa real, porque a gente estava falando das redes sociais aqui, hoje está gravado o que você falou, passou seis meses, um ano depois que você ganhou a eleição, o cara vai te esfregar na cara lá, antigamente, só quem fazia o programa político, o programa de televisão que tinha esse material, hoje não, hoje está público. Então hoje assim, eu falo para o Alif, principalmente na conversa com os jovens, falar a verdade, ser realista e falar coisas concretas e como se dá para fazer aquele programa, aquele projeto que você pensa no futuro lá. Hoje a verdade tem que prevalecer em tudo assim, a verdade. É, porque eu fiz essa colocação, viu, João, e falar para vocês, porque se você fizer um comparativo das eleições anteriores para as últimas que aconteceram, foi vertiginosa a queda de jovens aí da mais tenra idade que estão votando pela primeira vez, foi muito grande a ausência desse jovem nas urnas, entendeu? É, lembrando, você não tem procura nenhuma para o jovem tirar de eleitor mesmo, porque a gente sofre muito, a gente não tem um cartório eleitoral na cidade, a gente depende de Jorginópolis, então tem a dificuldade, praticamente tem... Deslocamento. É diferente aqui de Batatais que o maior eleitorado é o eleitorado idoso, viu? É, o Bratais que o jovem é muito... O candidato de Batatais você tem um discurso afinado para os idosos mais propriamente. Tanto é que as pesquisas que a gente faz hoje, a gente observa muito a faixa etária do nosso eleitor para saber o que vai fazer. O Paulo, nós temos uma preocupação em Franca hoje, claro, o primeiro falar para o jovem, já que nós tocamos em alguns assuntos de legislação, e tempo, e prazos, aquele jovem que quiser tirar o seu título e votar nas próximas eleições, ele poderá fazê-lo até dia 8 de maio, até dia 8 de maio. E tem uma dúvida que às vezes sempre fica, né? Porque... Mas eu, no dia 8 de maio, eu ainda não vou ter 16 anos. É a importância. Então, se você que está nos ouvindo, nos assistindo, completar 16 anos até o dia da eleição, que seria 6 de outubro, você pode tirar o seu título. Pode tirar o seu título. E você terá o direito ou não de votar, porque o seu voto é facultativo. Ainda nessa idade, ele ainda é facultativo. E pra esse jovem, em Franca, nós temos tido uma preocupação. O nosso direcionamento, a nossa conversa, ela terá que ser feita em termos do avanço de tecnologia, em termos do avanço das TIs, em termos de avanço da... dessa questão que hoje vem movimentando o mundo em modernidade. Eu fiz um comparativo da distância, foram tantos anos, dos antigos comícios, em praça pública e tudo mais. E a dinâmica hoje que é uma campanha, até financeiramente, que nós já falamos a respeito, e assim por diante, não é verdade? Porque hoje tem candidatos que compram o mandato, diferente da nossa época. Eu queria saber de vocês a importância da internet hoje numa campanha eleitoral. Hoje vai ser fundamental a internet. A campanha de 2024, eu acredito que 80%, João, vai ser desse aparelhinho aqui. a gente percebe muito lá em Brodowski que aquela senhorinha que ficava na calçada batendo papo já não existe mais. O pessoal está dentro de casa segurando esse aparelhinho aqui. Então, a campanha, eu acredito que 80% vai ter que ter material para a internet, marqueteiro muito bom para fazer o teu material em cima da internet. A internet hoje vai ser o carro da vez. Não sei lá em Franca como está. Paulo, é claro que isso aqui é fundamental, um programa de governo bem feito, direcionado, inclusive, para as populações de cada cidade nos segmentos que nós temos que falar. Olha, como nós dissemos ainda há pouco, para a juventude nós precisamos conversar o quê? O que eles aspiram? Para a população mais idosa, como é que nós temos que conversar? E é claro que isso vai ser feito por vários mecanismos e vários formatos. Eu não tenho dúvida, concordo com você que as redes sociais elas são fundamentais, mas em algumas cidades como a nossa, por exemplo, cidade maior, nós temos estação geradora de TV e temos estações de rádio. E isso é fundamental. Esse é o nosso programa, nós temos o que fazer. Mas eu ainda vou dizer para você, Paulo, eu não tenho saudade não porque eu faço. O quê? Eu vou para a rua. É, o corpo a corpo aí, olhando nos olhos, esse é um voto garantido. Da minha opinião, desculpa, vocês vão até me chamar de dinossauro, mas eu vou te contar, se eu saio candidato hoje, é lógico, as cidades crescem, batataizouro, hoje tem 20 e tantos bairros novos aí, franca pela proporção que tem. É que é muito difícil. Você não consegue cumprir aí, em poucos meses assim, mas não são meses, agora são 40 e poucos dias. Mas é o voto, o voto conquistado mesmo, aquele voto pessoal. Sem dúvida, tem gente que fica te esperando lá e te cobra, fala assim, você não precisou do meu voto, você não veio me visitar, joga na cara. Verdade, Paulo. E assim, eu costumo, na minha última campanha para vereador, eu costumo falar, o tiro certo, aquela visita certa, a pessoa está te esperando lá. Então isso é muito importante também. A rede social vai ser muito importante, mas a sola de sapato, ainda a gente vai gastar uns 5 pares de sapato, ainda nos 40 dias. Os horários eleitorais das últimas eleições se transformaram em programas de humor, mas vocês ainda acreditam no horário eleitoral? Eu vou dizer para você, Paulo, no nosso caso, lá... Dependendo da mensagem do candidato, tem tempo para diferenciar. Quando você fala, nós temos lá uma estação geradora, você inclusive trabalhou lá muitos anos, nós temos várias estações geradoras de rádio, então nós temos também que nos preocupar... Mas eu estou dizendo que eu ainda acho a moda antiga o que é. Como fiz nas eleições passadas, eu vou lá para o Sinaleta. E eles promovem debate? Sim. Nas emissoras? O Brodowski nunca teve um debate. Nunca teve um Brodowski. Sou favorável, sou favorável já. É absurdo, né? Com uma TV e rádio lá local. Franca faz. É, Brodowski nunca fez. E vou dizer, aí o debate, ele vira o caminhão antigo. É, aqui eu... O debate, coincidentemente, eu tive até a honra de ser convidado na última eleição para apresentar o debate pela primeira vez, porque o nosso companheiro que promoviu os debates era o secretário da cultura aqui do município e estava vinculado politicamente, então a emissora me convidou para articular o debate, conduzir o debate. Eu achei superinteressante, para mim foi uma experiência nova, inclusive eu nunca tinha apresentado um debate político e foi um aprendizado novo para mim no final de carreira. Foi muito legal. Embora o tempo... Ele é esperado o debate aqui da nossa emissora. Embora os tempos sejam muito exíguos, muito curtos, você não pode fazer um debate com o tempo aberto de duas, três horas, então ele tem uma limitação e dentro dessa limitação as respostas vão ser muito... Precisa. muito precisa, muito objetivo e vou dizer, isso é feito para quem conhece a cidade. Não é para uma dor não. Porque o advogado, o candidato ou o pré-candidato que não conhece a cidade, ele vai gaguejar, ele vai titubear, que não conhece a administração pública e vai se enrolar no cabelo das pernas. Então, e vou repetir, para ser candidato, tem que conhecer as regras do jogo e antes disso, certo? Precisa conhecer a cidade que você está querendo administrar. É, vocês ambos disseram aí, fizeram uma colocação que não acreditam que toda essa polarização, essas distensões que ocorreram nas últimas eleições entre grupos, isso, ideologia, venha porque eu acho que aqui no interior o eleitor ainda procura o cidadão, procura o homem, a pessoa. É muito, o voto é mais pessoal do que realmente ideológico aí de grupos e essas distensões que ocorreram nas últimas eleições, não é verdade? Mas qual a expectativa qual é a expectativa de vocês em relação a essas próximas eleições de fim de ano aí? O clima, a discussão, vocês ainda acham que vocês enfrentarão aí uma campanha dolorosa, radical, com agressões, com... Eu acho que sempre vai existir isso, Paulo, infelizmente... A política não muda, né? Não muda, não muda. Levar o teu lado pessoal, o teu lado familiar, sou casado lembrador, que tem duas filhas, jovens, e o pessoal misturar as coisas da política com a família. Eu acho, assim, que quando começa uma campanha, eu acho que os candidatos deveriam, isso nunca vai existir, mas deveria se reunir lá e fazer um pacto de falar de números da cidade, mostrar se realmente conhece a cidade. A gente vê lá em Brodowski, lá, até vereadores que não sabem o orçamento do município, não sabem quantos por cento pode gastar na educação, João. Isso é uma vergonha para o município. Então, eu, lógico, pré-candidato é prefeito, dois mandatos de vereador, pode me perguntar qualquer número de Brodowski, qualquer informação de Brodowski, de dados financeiros, eu sei tudo, João. Às vezes, até é muito complexo falar essa palavra, sei tudo, mas o que eu não sei, em dois segundos, em dois minutos, eu busco o portal da transparência, ô Paulinho, toda semana, minha tarefa de sábado à tarde é olhar o portal da transparência, João. Eu tenho que saber o que o prefeito está gastando lá, principalmente por eu ser de oposição, para poder passar a população e cobrar o prefeito também. E nós estávamos comentando de vez em quando, a gente é pego de surpresa aqui. Faz parte. Tudo bem, vamos lá. João, eu falava sobre o clima das eleições. Vocês estão preocupados, realmente? Ô Paulo, eu vou ser muito sincero com você. Eu já disputei algumas eleições, e o mais importante das eleições, independente do adversário que você vai enfrentar, é você poder estar em todos os lugares, em qualquer lugar, como eu sou, eu falo o que eu costumo dizer que eu sou um andarilho da Franca. Conheço todos os bairros, conheço cada canto da minha cidade, e posso dizer que, em qualquer lugar que eu chegar na minha cidade, eu posso entrar e sentar de cabeça erguida. Então, quem for candidato e não puder enfrentar a população nas ruas, como eu falo, eu vou fazer campanha de rua. Não tenho medo. E digo mais aqui, e repito, como já falei na outra campanha, acho uma porcaria minha em termos de política e eu vou para casa. Agora, quem tem problema, quem tem capivara, certo? A ser mostrada, a ser justificada, é o adversário. Ele que resolve o problema dele. Perfeito. Então, eu não tenho medo desse embate, eu não tenho medo desse enfrentamento, até porque, eu sou de uma escola política em Franca, e parceiro de um cara, chamado Maurício Sandoval Ribeiro. Do jeito que nós entramos em duas administrações, nós saímos, e o lema era, não roubar. E é o que eu falo, ache uma acusação, nesse sentido, das administrações que nós participamos, e eu saio amanhã e não quero mais participar. Até porque, né, João, todos os políticos sérios, como vocês, a gente sempre traz aqui, não é porque estão aqui presencialmente conosco, não, vocês são duas pessoas sérias da sua cidade e bem conceituadas, e tem, acima de tudo, essa pretensão, como uma missão, porque vocês não são profissionais da política, cada um de vocês, você é empresário, você é empresário, vocês estão na política, para ajudarem realmente a alavancar e melhorar a qualidade de vida dos seus municípios. Eu queria finalizar o nosso bate-papo perguntando o seguinte, você já fez pesquisa de aprovação? Como é que está lá? Como é que está a tua aprovação, ou a aprovação? Ou a reprovação. É isso, é o que eu já estava falando. O grande problema do candidato, é lutar contra a rejeição, não é a aprovação. É o que eu já estava falando de entrar na casa, sentar de cabeça erguida, eu estava pensando em falar isso daí. Hoje, há um ano da eleição, há seis, dez meses da eleição, você não tem que ver a tua intenção de voto, você está em primeiro ou não. Hoje, é rejeição. Hoje, a gente está fazendo uma pesquisa lá em Brodowski, já todo mês eu faço uma lá em Brodowski, e antes de começar a pesquisa, eu falo para o meu grupo político, não se preocupa com o primeiro, segundo, terceiro. Graças a Deus, a gente está liderando as pesquisas lá em Brodowski, está apresentando um número muito bom para nós lá, mas o que eu trabalho é isso daí, a rejeição. Hoje, minha rejeição lá em Brodowski é 7%, um número muito baixo, João. E eu falo que esse 7% não é a pessoa que não gosta de mim, não, é meu adversário que está votando contra eu, para a torcida naquilo. Então, a gente tem acompanhados aí, o número é muito importante, o professor de matemática, principalmente, eu desbruço nesses números aí, e a gente vê isso daí, a rejeição hoje é muito mais importante do que a tua intenção de voto, porque com a rejeição, você não consegue crescer, se você estiver no limite da rejeição, teu limite é que lá parou, se a tua rejeição ser pequena, você consegue deslanchar e ir para a frente. Então, graças a Deus, minha rejeição lá é apenas um dígito nas pesquisas lá e eu fico muito feliz com isso daí. E aí, João? Nós temos também acompanhado esse processo em Franca, não só nós, como outros grupos políticos fazem, e eu fico muito feliz com isso, porque a nossa, quando aparece em algumas pesquisas, é metade da sua. Que bom. E é o que você falou, na verdade, não é que nós tenhamos uma rejeição, nós temos o adversário. Isso. E em política é importante nós entendermos que quando você disputa uma eleição, o adversário é normal, o inimigo é o perigoso. Sim. Porque quando você cria o clima do inimigo político, certo? Ou do inimigo contra a sua campanha, aí a campanha toma outros rumos, toma outros níveis. E o que é que eu falo que nós vamos fazer, se Deus quiser, se nós concretizarmos essa situação de hoje pré-candidato para uma candidatura. Nós vamos fazer uma campanha, ao nosso ver, tranquila, limpa, mas mostrando à população, certo? O que foi acerto e o que foi erro do que está aí. O que precisa ser consertado e que tem possibilidade de ser feita em termos de programa de governo, de avanço, porque a nossa cidade precisa e vai ter da nossa parte um programa de governo que vai pensar em uma cidade para 600, 700 mil habitantes, como nós fizemos no passado em duas outras grandes administrações. Franca precisa ser repensada. E esse é o nosso papel na política hoje, com um grupo que tem nos ouvido, nos ajudado e sendo parceiro conosco nesse repensar bonito para uma cidade linda que é a nossa Franca. Perfeito. Fábio, foi um prazer recebê-lo aqui. E vou convidá-lo mais vezes durante esse ano e durante a campanha. Até a lei eleitoral permitir. Paulo, pode convidar que eu venho sim. É uma honra estar aqui, um prazer. Estudei aqui por três anos na década de 90 no Colégio de São José. Tenho grandes amigos aqui na cidade. E como eu falei, Juninho Gaspar, um amigão meu. Eu tenho outra escola na Embrodosta que por muito tempo trabalhou no Detran. Então foi parceirão meu. Acompanhei na rede social e tem muita coisa de bom a copiar aqui em Batataeski. Então é uma honra participar. Está aqui presente e pode chamar que eu venho sim. Obrigado, Fábio. João, muito obrigado pela sua presença também. Bom, você é um amigo que já virou até bituê aqui do programa. Bituê. Leve um grande abraço aos conterrâneos de Franca lá. Sra. Uma alegria estar aqui, Paulo, agradecer ao pessoal de Batataes, da região. O Fábio foi aqui um bom companheiro nesse bate-papo, certo? Um menino de Serrana e dizer a todos o seguinte, Deus está lá olhando e ele vai fazer o melhor.